No dia 19, no estado de Mato Grosso, é comemorado o dia do Defensor Público. A mesma data, a nível nacional, é comemorado o dia da Defensoria Pública. No estado, foi programado uma ação para viabilizar processos que estão em andamento e outros que estarão entrando em andamento. Doutor Milton, esses processos serão feitos como mutirão no próximo dia 19, aqui no prédio da Defensoria Pública. No dia 18, na sexta-feira, que será realizado esse mutirão, sobre o qual o doutor Lindalva, minha colega, estará falando alguma coisa dentro de instantes. Esse dia do Defensor Público e dia da Defensoria Pública é muito importante para marcar a importância da instituição, a importância do Defensor Público, da Defensora Pública na comunidade. A Defensoria Pública foi instalada em quase todo o país, em razão de um comando constitucional, com o objetivo de prestar assistência judiciária, assistência jurídica aos carentes, àqueles que precisam resolver suas questões, seus conflitos no poder judiciário e que não têm condições de contratar advogado. Em razão disso, então, foi criada a Defensoria Pública, que no estado do Mato Grosso está amplamente difundida, em Barra do Garças, desde 1999. Eu estou aqui trabalhando, e depois chegaram os colegas, e cumprindo o nosso papel de atender a comunidade, de prestar os serviços, de prestar orientação jurídica, ingressar com as ações competentes, em favor dos carentes, porque eles também têm direito de acesso à justiça, mas sem a Defensoria Pública, esse direito não passará do papel. A Defensoria Pública, então, surgiu para materializar esse direito do cidadão e para tornar real esse direito que a Constituição assim determina. Como nós vamos comemorar o Dia do Defensor Público atendendo ao nosso público, que é a nossa função, nós, então, planejamos várias atividades para que esse dia seja legal, seja um dia não só de resolver os problemas da nossa comunidade, mas também um dia de festa, um dia de confraternização entre os defensores, servidores e o público em geral. Então, nós vamos iniciar dia 18, 8 horas da manhã, com um café da manhã para quem estiver presente. Esse café da manhã está sendo patrocinado pelo Mendonça Supercenter, pelo Supermercado Cogal e pelo Supercatarinense aqui de Barra do Garças, que sempre apoia as atividades da Defensoria Pública. Nós teremos também brinquedos para as crianças que comparecerem aqui no dia, com os seus pais que vão buscar o atendimento. Esses brinquedos são uma doação do Mil Coisas, aqui de Barra do Garças, e também do Super Miranda, que também sempre auxilia a Defensoria Pública nos eventos. Eles patrocinaram os brinquedos e esses brinquedos são mais de 50 brinquedos para estar sendo entregues aqui no dia 18 para as crianças. Nós teremos também palhaço para estar animando com brincadeiras, enquanto as pessoas aguardam o atendimento, também as crianças. Teremos aí pula-pula, não só para as crianças, mas também para os adolescentes, quem sabe os adultos também, brincar no pula-pula. E teremos também o sorteio de um fogão quatro bocas para as pessoas que participaram da campanha Violência contra a Mulher Vamos Meter a Colher. Esse fogão, a pessoa sorteada no dia 12 de abril não compareceu para retirar, mesmo apesar de nós termos ligado para essa pessoa, ela não veio retirar o seu prêmio. Então, a comissão organizadora decidiu que nós vamos aproveitar esta data para fazermos novamente o sorteio deste fogão. Lembrando que nós só terminaremos o sorteio quando a pessoa ganhadora estiver presente aqui para levar o seu prêmio. Nós não vamos deixar para depois. Então, a pessoa só vai levar o seu prêmio se for sorteada e estiver presente aqui no dia 18 de maio, a partir das oito da manhã, estiver presente aqui para esse sorteio. Nós estamos programando mais ou menos o sorteio para umas dez e meia da manhã, mais ou menos dez, dez e meia da manhã, para fazer esse sorteio. Então, quem não estiver presente, mesmo que seja sorteado, não vai levar o prêmio, só para quem estiver presente. E esperamos que nesse dia 18, possamos então ter essa confraternização com todos e atendermos o maior número de pessoas possíveis, haja vista que a gente sempre tem uma demanda reprimida, porque nós somos só dois defensores públicos para atender mais ou menos 100 mil habitantes.